Fala galera, eu sou o Francisco, e apesar de ter muita gente por aí dizendo vida longa e próspera, eu sou muito mais que a força esteja com você Fala galera, eu sou o Namir Fala galera, eu sou o Namir, e Bazinga! Vai daí Sheldon! Bazinga! 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 Bom pessoal, hoje nós vamos dar uma entrada na Faculdade Nerd! Segue a vinheta! Bazinga! 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 gente assiste a gente mas não compreende algumas coisas que a gente está falando realmente não é comum né mas a gente já que estamos no sertão e no sertão nerd conseguimos fazer uma pauta que seria o beabá do mundo nerd pra você que não é nerd ou pra quem é nerd e tem que saber os pontos principais eu não entendi o que ele falou né de como ser um nerd legal e um nerd bem informado por dentro aqui não é coach pra nerd bem-sucedido não viu mas é quase isso é quase isso então no programa de hoje vamos introduzir você ao mundo nerd bom pessoal a galera tem uma dúvida muito grande dessa história quem são os vingadores quem são a liga da justiça quais heróis estão numa e quais heróis estão na outra muitas pessoas dizem assim mas rapaz o homem-aranha não apareceu no episódio da liga da justiça não como diz o professor pascala não não pessoal vou dar uma dica aqui básica né a dc comics foi a criadora do superman na verdade não foi criadora não ela comprou os direitos de jerry seagull e joie schuster lá na década de 50 não é mais ou menos isso então superman batman flash mulher maravilha lanterna verde aquaman 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 que não é de corremas todos esses heróis ciborgue os novos titãs todos eles são da liga da justiça ou seja pertencem a dc comics por outro lado antes que eu possa aprofundar no da marvel é preciso entender uma coisa vai vai na marvel nós temos capitão américa homem de ferro é não é que na marvel nós temos capitão américa na marvel nós temos capitão américa homem de ferro thor hulk homem formiga uma série de homen-aranha homem-aranha x-men tem esse detalhe também que eu vou já explicar para vocês e nós temos também o quarteto fantástico peraí porque que essa galera toda não tá reunida no cinema muito simples e merda sabia não a beira de uma falência na década de 90 marvel resolveu vender os direitos de seus personagens vendeu o homem-aranha para sony por isso aquele homem-aranha 1 2 3 de san remy lá no início dos anos 2000 vendeu os direitos de x-men e de quarteto fantástico para fox que tiveram filmes diferentes nos cinemas e por fim ela própria fez o homem de ferro hulk e os vingadores no cinema o que é que nós temos hoje os vingadores x-men quarteto fantástico nos quadrinhos estão no mesmo universo mas no cinema não estão é por isso que tem uma piadinha da decente diz o seguinte pelo menos nós temos os direitos de nossos personagens então fica aí representado fica a dica pra vocês quem são os heróis da marvel e aí não dá pra sair não dá pra voltar não vai ser não Os Vingadores, juntos somos como um, sem limites, acabamos com o mal, não vamos entregar, juntos somos como um, não vai ser, acabamos com o mal, não vai ser. Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. E os heróis da DC, essa é uma cadeira básica que tem que pagar nesse curso, nessa faculdade de introdução ao Mundo Nérgico. Vinga da Justiça sem limites. Música Além desse antagonismo Marvel DC, o maior dos antagonismos que tem que pagar nesse curso, nessa faculdade de introdução ao Mundo Nérgico. Também, como o Francisco fez a referência no começo, é Star Trek e Star Wars, né? Assim como, como a gente, a grande pergunta que não quer calar é biscoito ou é bolacha? Pra gente é Star Trek ou Star Wars? É beiju ou é tapioca? Na verdade, eu não vou adentrar ao Mundo Star Trek, mas sim ao de Star Wars. Mas só uma coisa que eu vou adentrar nesse Mundo, antes que Namibie fale pra vocês. J.J. Abrams esteve nos dois mundos. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha no hiperespaço da Enterprise e depois no hiperespaço da Millennium Falcon. E eu sou mais a Millennium Falcon, sinceramente. Então, é o universo Star Wars, né? Que são milhares de filmes, gente. Por isso que é tão difícil compreender a história de Star Wars. Mas que pra quem tem uma noção básica, até porque a história não é linear, né? A história começa, na verdade, no episódio 4 dessa história toda, que vai ao episódio 4, 5 e 6. Posteriormente, foi lançado os episódios 1, 2 e 3 pra contar a história de Anakin Skywalker, né? O escolhido pela força pra que tudo viesse a ter um equilíbrio, né? E quando, na verdade, lá no primeiro episódio tem também a Padmé, que apareceu no nosso episódio de Mulheres Poderosas. A Padmé, a senadora Padmé, né? De Nabu. Quai Bondin. E outros tantos personagens. O Obi-Wan, também jovem, né? E também conta a história do Darth Vader. Não vou soltar spoiler, mas... São dois personagens, tá? Prega, um spoiler de 20 anos, viu? E assim, até meu filho de 6 anos sabe. Mas, vão assistir pra poder compreender. E aí conta a história também do Darth Vader. Que é, né, esse personagem turrão, vamos dizer assim, o grande vilão do cinema, como a gente conhece. Mas que por trás disso tem uma história muito bacana, muito bonita. E que também tem a história dele com o Luke Skywalker, filho da Padmé, né? Irmão da Leia. E conta tudo isso junto daqueles droides bem legais, que são o R2, D2 e o C3PO. Além do novo filme lançado no final do ano passado, que é o filme O Despertar da Força, né? Que a gente já falou aqui também, que resgata esses filmes todos, né? Até a gente chora quando vê esses personagens da década de 70. Porque, na verdade, Star Wars começou em 1977. Então, imaginem quantos anos Star Wars não tá fazendo sucesso por aí. Então, você que é nerd, precisa conhecer esse monte de filme, né, Francisco? Isso. Tem revista, tem livro. Personagens, incríveis. Tudo, mas que é muito legal. E, realmente, pra que a força esteja com você, vamos conhecer o universo Star Wars. E, realmente, pra que a força esteja com você. Bom, pessoal, não existe, na década de 90, pro início dos anos 2000, uma série que mexeu tanto com a juventude, com a infância, do que Harry Potter. Fez as crianças voltarem para os livros. Fazia muito tempo que a galera não lia, né? E aí voltou com gosto de gás, como diz o outro. E a Warner aproveitou, comprou os direitos da J.K. Rowling e investiu no cinema na série Harry Potter. Ninguém vai falar aqui, isso acaba em um episódio especial, né, sobre a série, nem vai falar sobre spoiler, mas vamos falar de personagens marcantes. O próprio Harry, o escolhido, o garoto que sobreviveu, né? O menino que sobreviveu, como diz o próprio, aquele que não pode ser nomeado. Então, os personagens marcantes, o próprio Harry Potter, né? O mago, o menino bruxo. Nós temos a Hermione Granger, que é a menina que tem muito conhecimento e em alguns momentos chega a ser tão poderosa, ou mais poderosa do que o próprio Harry Potter. Nós temos o Ron Weasley, que a mãe dele tem uma centena de filhos, né? Todos ruivos, né? São os três grandes amigos... Do parente. É, parente. Os três grandes amigos dessa série. Vilões, vilões, vilões. O vilão fundamental é ele, Lorde Valdemort, né? Tom Riddle. Segunda vez, eu tenho controle de match. Controle de match, mas eu continuo jogando na esquerda e na esquerda. Com seus comensais da morte, né? Que eles tentam tomar de conta do mundo trouxa, que é o mundo não bruxo, e do mundo bruxo. Pessoas do bem aí que podem ajudar. Dumbledore. Alvos, Vufricos, Brian, Dumbledore, né? Que no cinema foi vivido por dois atores excepcionais, né? Mas é essa história cheia de magia, cheia de mistério, que cativou os jovens, as crianças daquele tempo, e que certamente vai cativar para os próximos filmes. Todo nerd de carteirinha tem que conhecer um pouco de Harry Potter. Não tem jeito. É batido. Assista. Bom, pessoal, não tem jeito de você entrar nesse mundo nerd, nessa faculdade de introdução ao mundo nerd, se você não se adequar em algumas coisas. Que merda, hein? Sabia não? Você vai precisar também de uma roupa legal, viu? Não se é um nerd se você não fizer aquela entrada triunfal, viu? Tudo bem. Eu tenho que ter cuidado. Onderoos! E também é preciso gostar de tecnologia. E não tem jeito, viu? Você não é um nerd propriamente dito se você não tiver uma turma bacana. E pra finalizar, pra ser um bom nerd, tem que ter orgulho de ser nerd. Doutor Benner. Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Aguenta aí! Bom pessoal, não é obrigado fazer tudo que a gente falou pra ser um nerd, né? A gente só tá brincando nesse estereótipo legal que dá pra brincar, né? A gente consegue se perdoar nessas brincadeirinhas. A gente consegue se perdoar nessas brincadeirinhas. Mas que esperamos que vocês tenham gostado. E realmente, pra quem não compreende muita coisa do que a gente diz... Fica aí a dica, né? De coisas básicas, mas que dá pra começar a compreender esse mundo cheio de novidades e de artistas, personagens, enfim. Um mundo inteiramente nosso. Deixe que mergulhe no mais profundo oceano ou flutue na mais alta nuvem. Tchau pessoal! Até mais! E você, mano! Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal, combater, despertar o poder Se é uma constelação Sempre a se proteger Supera a dor e dá forças pra mudar Pega a cruz, desculpa, desculpa, desculpa e realizar Pois as asas e um coração Só na dor ninguém a roubar Senseiá Que é refugio das estrelas